Pensando bem, eu não tenho compromisso Não sou eu quem tô mentindo Nem tenho nada a ver com isso Bem diferente de você Que não sente culpa, que acha isso normal Que vive de aparência a sua vida de casal Você finge que é fiel Mas é cliente VIP de motel E quando a gente faz amor Você coloca o seu namoro em modo avião Desliga o celular, desliga o coração Você não ama ninguém, você ama a traição E quando a gente faz amor Você coloca o seu namoro em modo avião Desliga o celular